Muito boa noite! Falamos ao vivo, direto do ginásio Valverdão, aqui em Chupinguaia, Rondônia. Sejam todos muito bem-vindos à Norte TV Mídia Digital. Vai começar mais um grande jogo na sua tela. E ao meu lado, a Fera, ele que entende tudo e mais um pouco sobre futsal. Vou falar com um cara, ele que é o cara aqui de Chupinguaia, Negueba. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fabinho. Boa noite a todos os espectadores aí. Estamos aqui mais uma vez no ginásio Valverdão para mais uma grande partida entre Bela Vista e Maestro Futsal. E estamos aqui com o prazer enorme de receber o Fabinho, lá da Topnet, de Pimenta Bueno. Um prazer ter você aqui e uma honra estar do seu lado aqui. Meu amigo, prazer inenarrável estar aqui com vocês. Vocês são férias. Quero parabenizar vocês pelo campeonato. Estou acompanhando lá de Pimenta Bueno. Está show a transmissão de vocês. Uma honra estar aqui. Hoje eu vim a convite do Bela Vista também, da organização. Meu amigo Nelson, que está sempre com a gente. Quero agradecer também a prefeita Sheila Moço, fera demais, fazendo um trabalho sensacional aqui em Chupinguaia. Que está repercutindo em todo o estado de Rondônia. Agradecer também ao secretário de esporte. Já já a gente vai trazer aqui o nome da fera, o cara que está fazendo também acontecer aqui dentro de Chupinguaia. Mas hoje, agora, vamos falar desse jogaço. Um jogo que promete e promete muito. A gente vai falar desse time do Bela Vista, que é de Pimenta Bueno, que vai encarar o time da casa. O time do Maestros do Futsal. Vai ser um jogaço e um jogo que vale classificação. E pra falar dessas duas partidas, situação de cada equipe, sempre a fera negueba. É, Fabinho, temos aqui um duelo aí de duas grandes equipes que vão duelar aí pela essa classificação. A equipe do Maestros veio com dois reforços gigantescos aí pra partida. O Patrick, que é um excelente jogador. E a gente não pode deixar de falar do Tuquinha, que pra mim, no Cone Sul aqui, é um dos melhores atletas de futsal. Então, reforçando aí a equipe do Maestros, que vai dar muito trabalho pra favorita equipe do Bela Vista. Então, você já deixou a deixa aí. O favorito pra esse jogo, na sua opinião, é o time do Bela Vista de Pimenta Bueno. Na minha opinião, eles são, sim, favoritos pelo que demonstraram até agora. Como eu sempre falo aqui, Fabinho, a gente tem que comentar em cima de números e de dados que a gente vê até aqui. E a equipe do Bela Vista, até o momento, foi a equipe que mostrou o melhor futebol nesse grupo. Mas a equipe do Maestros, com esses dois reforços, não vai vender barato esse jogo pra equipe do Bela Vista. Sem dúvidas nenhuma, são duas das grandes equipes do estado de Rondônia. De um lado, o Maestros Futsal representando o Chupinguaia. Do outro, o Bela Vista representando o Pimenta Bueno. E as equipes vêm aí com seus reforços. O time do Maestros, você já trouxe o Tuquinha. O Tuquinha que jogou no Marreco, no começo desse ano ainda, jogou aí a final da Copa Rondônia. Um cara que joga demais, jogava pelo Marreco de Vilhena. O cara é craque. Olho no camisa número 4 do time do Maestros. Pelo time do Bela Vista, eu vou fazer alguns destaques. Primeiro, os negativos, que são os jogadores que não vão estar nessa partida. O Wellington não vai estar nessa partida. O Júnior Negão é um grande desfalque, é um jogador articulador. É um cara que coloca a bola no chão, que faz o time rodar. Não vem pra essa partida. E os dois reforços de Espigão do Oeste, que o time trouxe aí. Um é o Jackson, o outro é o Leandrinho, que é de Espigão do Oeste, que reforçava essa equipe. Não vai poder jogar esse jogo de hoje. Não estão presentes. Mas o time vem aí com o Naysson, camisa número 8, que é uma novidade. Ele não havia jogado ainda na competição. Ele vem pra jogar. É um jogador incisivo. E o time do Bela Vista, todo mundo já conhece. São jogadores feras. A gente tá vendo aí no centro da quadra. Uma das feras. Ele que tá com a abraçadeira de capitão. Ele é o maninho. Everaldo Aparecido Salvador, o camisa número 15. Esse cara, apesar da idade, já tá na casa dos veteranos. Chegando ali, 41, 42 anos. Mas é um cara que joga muito, hein? Não se engane aí com a aparência de veterano. É um cara que sabe tocar a bola. E é o grande articulador desse time do Bela Vista, né, Guéba? É, e como ele já demonstrou aqui nas duas partidas, é um cara que tem um toque fácil na bola, Fabinho. E tem tudo pra fazer os jogadores aí do Bela Vista jogar. E é um craque de bola aí, o Maninho. É um cara que joga muito, com certeza. A gente já tá vendo aí na tela. O Tuquinha, me parece que já vai sair jogando pelo time do Maestro. Realmente vem com o Estácio de grande jogador. Rola a bola pra você, começa o time do Maestro, representando o Chupinguaia. Chega por ali o Maicon Tales, camisa número 17, a marcação pra cima dele, no bate e rebate. Já chegou por ali o Tuquinha na marcação, camisa número 4 pra fazer o corte. Joga essa bola pela lateral, chega por ali o Maninho. A marcação do Maestro, vem na velocidade, quem sabe agora. Já passa ali na frente o camisa de número 10, aguardando ali o passe. Mas começa tudo ali atrás o Maestro, representando o time do Chupinguaia. E a galera compareceu em massa aqui no Valverdão. Vem com a bola direto na frente, no bate e rebate. A bola vai sobrando, melhor pra defesa, melhor pro ataque. Tenta bater, essa bola passa. Chegou por ali também o Patrick. O camisa número 17 foi quem bateu essa bola por ali, né, Guéba? É, Fabinho. O Tuquinha já demonstrou ali o seu futebol. Puxou a bola de lado, chamou o marcador pra dançar e já saiu no contra-ataque, hein? Tem tudo aí pra ser o que a gente espera, um jogaço de bola. Vai ser um jogaço. Você trouxe aí pelos números a leve vantagem aí pro time do Bela Vista. Mas dentro de quatro a gente sabe que tudo é diferente. Vem com a bola o Cleiton Leitão. Coloca pela frente, Maicon Thales não consegue marcar. A bola vai saindo por ali. Vai chegando por lá o Patrick. Camisa número 17, a fera. Olho também aí no jogador. Ele é o capitão da equipe do Maestros do Futsal. Joga a bola direto na frente, já trabalha. Vai tentando passar por ali, coloca a bola mais atrás. Vai trabalhando o time do Maestro. Chega por ali a fera Tuquinha. Vem trabalhando na ponta com o Patrick 17. A marcação do Maicon Thales. Quem sabe agora no contra-ataque vem o Bela Vista. Melhor pra defesa. Quase se atrapalha por ali. A bola vai ficando com o Rogerinho. Joga a bola na frente. Vai trabalhando sempre com o camisa número 10. Articulador tem que ficar de olho nele também ali. O Frank. Vem com a bola Tuquinha. Pisa na bola o camisa número 4. A marcação pra cima dele. No bate e rebate vai chegando ali o Maninho. A bola sai pela lateral. Começo de jogo. Aquele jogo estudado. Comecinho. Ninguém teve nenhuma oportunidade ainda. Mas é um jogo que promete muito, né Guéba? É um jogo estudado. O Tuquinha já demonstrou ali que vai ser bastante incisivo pra essa equipe do Maestro. A equipe do Bela Vista tá estudando o adversário ainda. Mas tem tudo aí pra ser um jogo estudado até esses 5 primeiros minutos, Fabinho. É um jogo de bastante estudo. As duas equipes chegam aí muito parecidas nos números. Eu tava acompanhando aqui, inclusive, nos gols tomados. As duas equipes tomaram 5 gols cada uma. Melhor no saldo de gols, claro. Mais efetivo no saldo de gols o time do Bela Vista. Mas o time do Maestro é um time que vai incomodar. Ainda mais com esses dois reforços. Você já trouxe aqui pra gente o Tuquinha. Camisa número 4. E ele que já chegou com moral. Camisa número 17 que tá com a braçadeira de capitão aí. O Patrick. Bola direto na frente. No bate e rebate vai chegando ali o Cleitão Leitão. Não quer saber de brincadeira. Chegou por lá o Patrick. Vem pra fazer a cobrança. Mais atrás já vai aparecendo sempre ele. O camisa de número 10, o Frank. Joga mais por ali. Vai trabalhando pela direita. Quem sabe agora vem a marcação. Coloca a bola pelo meio. Faz o corte. A defesa do time do Maestro. Coloca a bola direto pela lateral. Vai trabalhando o time de Pimenta Bueno. Vai chegando por lá o Nata. Arbitragem pega. Irregularidade. Dá a reversão ali em favor do time da casa. Em favor do time do Chupinguaia. Casa lotada. Quero mandar aquele abraço muito carinho pra você que vai chegando com a gente. Através da Norte TV Mídia Digital. É a TV que vem trazendo pra você aí o esporte no estado de Rondônia. Direto de Chupinguaia pra você. Vai trabalhando mais atrás com o Maninho. Vem o capitão. Se atrapalha. Joga nas pernas do marcador. Chegou por ali o Tuquinha. Camisa número 4. A bola saiu por aqui. Vai chegando com o Maninho. Pisa na bola. Lindo lance. Bola na frente. Vem com o Nata. Vem a marcação pra cima dele. Vai travando por ali. Já girou do outro lado. Quem sabe. Na batida. Pra grande defesa do Rogerinho. Já aparece o camisa de número 1. A fera pega muito. Esse aí pega, hein, Fabinho. Pega demais. Já tá no jogo. Me parece ali o Bebo. Foi justamente ele. O camisa de número 14. Micael Bebo. Quem soltou o sapato ali pro Rogerinho. A bola saiu por ali. A arbitragem deu a bola em favor do time do Maestros. Vai jogando a bola pelo meio. Vai saindo o Rogerinho pra ficar com a bola. Já trabalha na velocidade. Coloca a bola direto na ponta. Muito boa noite pra você que vai chegando. Seja bem-vindos a Norte TV Mídia Digital. Prazer inenarrável falar com vocês. Excepcionalmente hoje. Eu, Fábio Matias. Direto aí da Topnet Transmissões. Fazendo esse jogo do Bela Vista pra você. Agradecer mais uma vez ao Negueba. Toda a galera aí pela confiança. Muito obrigado pela honra de estar aqui com vocês. E Chupinguaia. Vem com a bola pelo meio. Vai trabalhando. Chega ali o Nata. No bate e rebate. O Turquia. Na batida. Gol. Faz de me abraça, garoto. Um golaço do camisa número 4, Turquinha. Soltou o sapato pra fazer 1x0 pro time da Casa Negueba. É, Fábio. A gente já falava que ele é craque. Ele é fera de bola. Abriu ali e mandou o sapato. Um golaço do Turquinha. Um golaço da fera Turquinha que já mostra as suas credenciais. O cara é fera. Vem pra batida. Vai trabalhando. O time de Pimenta Boana já perdeu. Vem na velocidade. Vem com a fera com o craque. Turquinha, camisa número 4. Joga a bola pelo meio. Maninho. Vai armar o contra-ataque. Se jogar a bola do outro lado, já aparece o Bebo. Perdeu a bola. Vem no contra-ataque. Quem sabe agora na batida. Essa bola passa. Já passou assustando o Cleiton Leitão, que é o goleirão. E olha, nos primeiros minutos, quem me parece melhor, mais incisível, é o time do Maestro, né, Guéba? É, a gente falava aqui que o jogo ia ser estudado exatamente aos 5 minutos. E agora o jogo bem disputado. A equipe do Maestro teve mais chances criadas. Mas não pode brincar com a equipe do Bela Vista. Não pode brincar. Tá no jogo ali a fera também. O Nata entrou agora pra fazer ali a parede. O Nata segura muito bem essa bola. Se girar, pode ser perigo a favor aí do time do Bela Vista. Vem com essa bola direto na frente. A arbitragem deu uma irregularidade por ali. A bola vai ficando ali com quem? Com o time de Pimenta Boando com o Bela Vista. Já trabalha a bola com o Mikael Bebo. Vem o cabeça de número 14. Já encara a marcação do Tuquinha. Coloca a bola direto na frente. Vem com o Nata. Vem pra girar. Quem sabe agora é Brigador. Vem pra fazer. Pra fazer. Pra fazer. Pra fazer. GOOOOOOOL! Faz de me abraça, garoto! Um gol da insistência do camisa número 10. Nata pra deixar tudo igual da Gaba. É, Fabinho. A gente veio aqui pra narrar um excelente jogo. E esse jogo tá tendo tudo que aqui a gente esperava. Um belo gol aí também da equipe do Bela Vista. O Nata limpou ali a jogada. Acreditou até o final. E conseguiu empatar o jogo. Essa é uma marca do Nata. O Nata, camisa número 10 do time do Bela Vista. É um jogador Brigador. É aquele cara que não desiste. Ele trava, ele briga, ele vai. E foi o que aconteceu. Vem com a bola direto pra frente. Arbitragem vai pegando irregularidade por ali. Vai dar uma falta em favor do time do Maestros. E tem cartão amarelo, né, Gaba? É, cartão amarelo ali pro Nata. Pelo sinal da arbitragem ali. Uma cotovelada no jogador Daniel ali do Maestros. Arbitragem já aplicou ali o cartão amarelo. Tem que ficar esperto. Camisa número 10. Vai trabalhando pelo meio o time do Maestros. Joga a bola mais atrás. Já parece que do outro lado o Tuquinha tenta escapar na velocidade. Era pra frente. Já ia escapando por lá com o Patrick. Olho na fera, hein. Esse capitão, Patrick, joga muita bola. O camisa número 17. Vem com a bola pelo meio. No bate e rebate. Vem com o Tuquinha. Ele é fera na batida. Essa bola passa. Bola perigosa mais uma vez. E não pode dar bobeira com a fera do time do Maestros, né, Gaba? Não pode dar moleza ali pro Tuquinha. E ele teve espaço, hein. Teve muito espaço e quase, quase ampliou pra casa ali. Ganhou um presentaço ali da defesa do time de Pimenta. Pimenta Bueno, quase, quase o Tuquinha. Agora quem dá a resposta é o time do Bela Vista. Futsal Clube de Pimenta Bueno. Vem pra bater. O Nata tá nessa bola. Vai medindo ali a barreira, a arbitragem. Já tá preocupado ali o Rogerinho. Tá preocupado o camisa de número 1 do time do Maestros Futsal. Já aparece aqui do outro lado o camisa de número 14, que também é fera nesse time do Maestros. Vai aparecendo também ali o Micael Bebo pelo time de Pimenta Bueno. Vem pra bater nessa bola direto por dentro. O Micael bateu. Travado. Tuquinha. Ele vem pra fazer. Pra fazer. Pra fazer. Tirou ali do lance. Chega a marcação do Bebo. Ia fazendo um golaço. Chegou na hora certa, né, Gabba? Que travada na hora certa ali, Fabinho. Se ele não chega ali, era certo o gol do Tuquinha ali. E foi um lance bonito ali do Tuquinha, que roubou. Vem na velocidade. Tem o feeling, né? O jogador é craque. A gente já falou aqui. Vai fazendo a diferença pro Maestro. Bola direto pelo meio. Já trabalha. Tenta escapar. Vem a marcação. O Micael Bebo. Tuquinha. Fica com a bola. Pisa na bola. No bate e rebate. Melhor pro time do Maestros. Passa a bola pelo meio. Vai chegando por ali o Maninho. O capitão. Ele pisa na bola. Vai chegando a marcação do Patrick. Na batida. Essa bola passa. Teve um desvio. Na defesa sensacional de Rogerinho. Pra defender aí. Pra evitar a virada do time de Pimenta Bueno, né, Gabba? Que defesaça ali do Rogerinho. Depois de um bate e rebate ali do Tuquinha. Ele pediu a falta. A arbitragem não marcou. E teve a chance ali o time do Bela Vista. Já ia chegando de novo ali o Nata. Camisa número 10. Que bate essa bola. Passa sobre o gol do Rogerinho. Vem com o Tuquinha. Já tenta passar do primeiro. Chega a marcação pra cima dele. Luan Diniz. Tá no jogo. Camisa número 11. Pelo time de Pimenta Bueno. Já vai trabalhando bola direto na frente. A bola vai saindo pela linha de fundo. Vai chegando por lá o Rogerinho. Meu, muito boa noite pra você que vai chegando com a gente. Quase 100 pessoas conectadas com a gente nesse momento. Vai chegando pelo meio. Na batida. Que batida venenosa ali do Patrick. Teve a chance ali mais uma vez no meio. A equipe do Bela Vista tendo muito espaço ali pelo meio. E a equipe do Maestro tá tendo muitas chances ali pelo meio da quadra, Fabinho. Muito bem observado pelo Negaerba. Também observei isso e concordo com você, Negaerba. Tá tendo muita movimentação ali no meio. E o time de Pimenta Bueno tem que ficar ligado. Já entregou duas ou três ali. Já, já aparece aí o Tuqui e guarda de novo. Vem pra bater ali o Luan Diniz. Ele pega bem na bola parada. Vai aparecendo lá dentro também. O Nata vem a batida pelo meio. No bate, rebate. O Rogerinho defendeu. Essa bola passa. Uma bola venenosa. Tem escanteio a favor do time de Pimenta Bueno. Vem o Bela Vista. Bola pelo meio. Bateu lá. Trave o Rogerinho pra ficar com a bola. É jogo lá e cá, Negaerba. Que jogo bom, hein? Que jogo bom. A gente tá tendo prazer de acompanhar aqui. Quem tá aqui no ginásio e quem tá em casa pela Norte TV. Quem tá acompanhando pela Norte TV digital, seja muito bem-vindo. É jogaço na sua tela. Duas das principais equipes do estado de Rondônia. Jogando pra você no futsal de alto nível. Bola direto na ponta. Vai chegando a marcação. No bate, rebate. A bola vai saindo por ali. Vem pra colocar a bola de volta no jogo time do Maestros. Vai trabalhando quando chegamos aí a 11 minutos desse primeiro tempo pra você. É um jogo decisivo. Esse placar aí vai tendo o Bela Vista na próxima fase. Vem jogando a bola direto pra dentro. Vem a batida. A bola vai direto pra fora. Sai ali pela linha de fundo. Vem pra reposição de bola. Ali o Cleiton Leitão. Lembrando. Empate ou vitória pro Bela Vista. Classifica o Bela Vista. E somente a vitória interessa ao Maestros. O Maestros precisa da vitória pra avançar a fase de mata-mata da competição, né Guiaba? É, Fabinho. E uma informação aqui, Fabinho. O Nata tá tendo muita disputa ali com o jogador número 7. E a árbitra ali gosta muito de dar cartão. Então tem que ficar esperto. Porque se ele tomar o segundo é expulso e prejudica o seu equipe. Já vem trabalhando. Bola direto na frente. Quem sabe agora? Já você fala. Vai trabalhando o Maninho. Já recupera. É jogo lá em casa. Não dá tempo nem de completar a frase. A bola já tá no ataque. Já vem pra defesa de novo o Maninho. Piso experiente. Camisa número 15. Tem uma reversão por ali. Tem que tá ligado aí. Já é a segunda reversão no jogo, hein? Jogando a bola pelo meio ali. O time do Maestros joga a bola mais atrás. Começa. Vai trabalhando lá pela esquerda do seu ataque. Vem a marcação pra cima dele. No bate-rebate. Micael Bebo. Pra ficar com a bola. Chega por lá o Patrick. Camisa de número 17. Já escapa por ali. Na velocidade. O Nata tenta colocar na frente. Chega a marcação. Vai trabalhando o Maestros. Tuquinha. Ele vem pra pancada, Maninho. Chega na hora. O camisa número 15. O Ando Jair escapando o Tuquinha por ali, né, Guéba? É, e tem que tomar cuidado que o Tuquinha bate bem com as duas pernas em si. Abrir espaço pra ele. Ele bate bem. Bate bem com as duas pernas. Muito bem. Vai trabalhando a bola do outro lado. Vai trabalhando o time de Pimenta Bueno do Bela Vista. Bola na frente. Faz bem a parede ali o Nata. A marcação do Patrick pra cima dele. Já investiu do outro lado. Vai trabalhando pelo meio. Quem sabe agora. Pisa Luan Diniz. Dêne pro Bebo. Quem sabe o Nata. Pra fazer Rogerinho. Limpou bem a jogada. O camisa número 10. E aparece bem de novo o Rogerinho pra salvar o time do Maestros. Vai trabalhando. Que dá o contra-golpe. Quem sabe agora pra bater. Pra fazer. Pra fora. Inacreditável. O gol que perdeu justamente o craque Tuquinha, né, Guéba? Que gol perdido. Mas ali na realidade quem perdeu mais foi o seu companheiro. Deu um passo muito forte. Já saindo do jogador ali, o Fabinho. Muito bem observado também. Bola direto na frente. Rogerinho pra fazer a defesa. Vai aparecendo como o nome do jogo até agora. O camisa de número 1 do time do Maestros. E muito bem observado pelo Negué. Um passe muito forçado do camisa número 8. O Jean David. E aí ficou um pouco complicado. Já pegou meio que sem ângulo ali. O Tuquinha na conclusão. E não conseguiu fazer o segundo gol. Nesse momento a gente tem uma parada técnica. E eu já vou perguntar pra você. Tem alguém melhor na partida? A gente sabe que o placar tá 1x1. Mas tem alguém com mais chances de fazer o segundo gol? Ou tá tudo igual, né, Guéba? É, o jogo tá bem pareio aí. Mas a equipe do Maestro Futsal teve mais chances ali, né, Fabinho? De ampliar esse placar aí. E tá até melhor no jogo. A equipe do Bela Vista tá chegando em meio aos trancos e barrancos. Mas a equipe do Maestro tá dando muito trabalho ali pro goleirão do Bela Vista. Muito bem. Inclusive, as oportunidades mais contundentes a gol foram do time do Maestro. Teve essa agora que perdeu de maneira inacreditável. Mas mais pelo toque que foi forçado ali pelo camisa de número 8, Jean David. Do que pela conclusão do Tuquinha. Mas é um jogo que, num todo, pra mim, tá bastante igual. Vem pra jogada ali pelo meio. Vem a marcação ali do time do Maestro, que é o time da casa representando o Chupinguaia. representando o time de Pimenta Bueno, é o time de preto na sua tela. É o time do Bela Vista, que vai passando por ali. Vem a marcação, vai ser autorizada a cobrança. Já tá no jogo ali, o Tiaguinho é ele que vem pra cobrança. Vai colocar a bola pelo meio do bate e rebate o Rogerinho. Já fica com ela, faz a ligação direta. Vem com o Tuquinha, vem pra fazer, pra fazer, pra fazer. Cleiton Leitão! Sai o goleirão de Pimenta Bueno pra fazer o corte. Bola pelo meio, volta mais atrás. Vai trabalhando o Cleiton pra ficar com a bola. E é aquele negócio. Ataque contra-ataque o tempo inteiro. De lá pra cá e daqui pra lá também, né, Guéba? Já trabalha pelo meio, já você fala. Tiaguinho, deixa mais atrás, acabou dando de graça. Tenta trabalhar o Tuquinha. Vem a fera, o camisa número 4, tenta escapar pela linha lateral. Chega por ali, a arbitragem dá o lateral em favor do time de Pimenta Bueno. Mikael Bebo, tenta passar do primeiro, do segundo. Vem a marcação melhor pro Tuquinha no bate e rebate. Fica um jogo truncado ali no meio da quadra. Vai tentando sair por ali o time da casa. Quando recupera a bola, vem com ele trabalhando o Tiaguinho. Vem na habilidade o camisa número 7. Tenta escapar, boa marcação. Vem o time do Maestro, tenta escapar por ali. Vai tentando colocar a bola direto na frente. A bola acaba saindo por ali. Era o Daniel Henrique, camisa número 7. Quem conduziu essa bola, né, Guéba? É, Fabinho. A equipe do Maestro tá segurando bem essa bola com o Tuquinha ali na frente. Vamos ver se ele vai aguentar manter esse ritmo o jogo todo. Já você fala, vai tentando a bola pelo meio. O Cleiton Leitão bateu, defesaça! Espetacular, Cleiton Leitão! Dá um tapa, bota essa bola pra linha de fundo. Numa pancada do time do Maestro, que tá chegando, né? Guéba já avisou. Tá mais perto do segundo gol. Bola mais atrás, tenta trabalhar por ali mais uma vez. Era o Frank, camisa número 10. Um dos craques desse time do Maestro. Chega travado pela marcação do time do Bela Vista de Pimenta Bueno. Bola pelo meio. Vai trabalhando mais atrás. Vem a marcação pra cima dele no bate-rebate. Melhor pro Frank, tenta a batida pelo meio! Gol! Faz e me abraça, galera! Vem a marcação do Pimenta Bueno. Vem a marcação do Pimenta Boa! Vem a marcação do Pimenta Boa! Vai, vai, vai! Agora, vamos! Vamos lá. 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 Só pra gente tomar aquela aguinha Coisa rápida E a gente volta com muito mais emoção na sua tela Coisa rápida Coisa rápida Muito bem Estamos de volta pra contar o segundo tempo Dessa história pra você do primeiro tempo Tem o Maestro, tem todo o segundo tempo O Bela Vista tem 20 minutos pra mudar a sua história Luan Diniz, pisa na bola Vai trabalhando de um lado pro outro Tiaguinho, chega a marcação pra cima dele No bate e rebate Vai trabalhando por ali o Jean David Vem na marcação Vai trabalhando o maninho A bola acaba saindo O lateral é do Maestros Trabalha pelo meio Vem na velocidade No bate e rebate Na briga Vai ficando com a bola Tenta escapar por ali Já joga a bola do outro lado Vai trabalhando na velocidade Luan Diniz Tiaguinho travado pelo Tuquinha Chega o camisa número 4 O homem faz de tudo Ele ataca, defende, dribla O homem é bom Vai jogando a bola pelo meio Gol Faz de minha praça garoto Gol do camisa número 10 Da fera Da insistência Do Nata Pra deixar tudo igual Né, Guepa? É, Fabinho O Nata veio ali Inspirado pro segundo tempo Não brincou E já mandou pro fundo da rede Autor dos dois gols De Pimenta Bueno Na insistência O cara é fera Pisa na bola Tenta sair por aí Vem a marcação do Patrick Vai armando o contra-ataque Bola direto Na frente Tiaguinho pra fazer o corte Quando já ia escapando Jean David De camisa número 8 Joga a bola com o Tuquinha Chega por ali No Andiniz No bate e rebate Não quer saber De brincadeira o time do Maestros Faz o corte Joga essa bola pra frente Lembrando que esse empate Vai dando bela vista Na próxima fase Na fase de mata-mata Já que esclarece Pra quem tá em casa aí A fase de mata-mata É a partir das quartas de final Correto né Guéba Quartas de final E já Pra quem tá em casa E não sabe O sorteio já sai hoje Tá Fabinho Já sai hoje A gente já fica por aqui Pra ficar ligado Quem vai pegar quem Já trabalha a bola Com o Luan Diniz Vai trabalhando Inverto do outro lado Vem o Tiaguinho Na pancada Travado mais uma vez Pelo Patrick Camisa número 17 Tá preocupado ali O Rogerinho 2x2 É o placar até aqui Vai e começa muito bem O segundo tempo Claro Já começa pra cima Fazendo o gol de empate Que precisava aí O time do Bela Vista Vai trabalhando a bola Mais atrás Tenta Maninho Vem na batida Gol Faz e me abraça garoto Gol da experiência De quem sabe o que faz Bateu de chapa A bola foi na gaveta Pra fazer o terceiro Do Bela Vista Maninho Ele é fera Experiente Pra virar o jogo É Fabinho A gente vinha falando Do Maninho Já você fala A bola mais atrás Quem sabe agora No bate Vem o Bela Vista Tentando Essa bola Passa Pode concluir O seu comentário A gente vinha falando Que o Maninho Além da experiência Do toque Também era craque de bola Ele tinha um chute Tinha um chute Que ia dar trabalho E ele demonstrou Um golaço De longe O Rogerinho Esperou a bola Baixa A bola Veio alta E sem chance Ainda empungou o Rogerinho Que tava fazendo Uma excelente partida E posso falar Eu vou falar Eu conheço O Maninho De muito tempo Na época Que eu jogava Futsal Faz muito tempo Atrás Essa especialidade dele Bate muito bem Vem na batida Bola pra fora Tiaguinho Já tentava de novo Começou bem demais O segundo tempo Parece que vem Em outra rotação O time do Bela Vista Vai trabalhando A bola direta pelo meio Vem a marcação Luan Diniz No bate e rebate A bola vai saindo Ali pela lateral A bola vai ficando Por ali A bola é do time Do Maestros Já trabalha a bola Mais atrás Tá perdendo o jogo Vem na batida De longe Essa bola vai pra fora Acompanhou ali O Cleiton Lentão E a bola passa Beguemar É a equipe Do Bela Vista Vem ligado No 220 Ali né O Fabinho E a equipe Do Maestros Não ligou Essa voltagem No segundo tempo Tem que acordar Pra poder voltar Pro jogo E é o que a gente falava Da qualidade das duas equipes Se de um lado Num primeiro tempo O Maestro foi superior E a gente pode falar isso Até mesmo pela quantidade De gols Mas também pelo volume De jogo No comecinho Do segundo tempo Veio avassalador Até aqui Claro tem muita coisa Pra acontecer Mas até aqui O Bela Vista Veio e fez aí Os dois gols Que precisava Pra virar essa partida É nesses quatro minutos Chegando no quinto minuto A equipe do Bela Vista Veio muito forte A equipe do Maestro Tomou o gol ali Com praticamente Trinta segundos De partida E tem que voltar Pro jogo Fabinho Se quiser A classificação Tem que voltar Pro jogo E o mais rápido possível E sobretudo O time do Maestro Tem que vir na batuta De Tuquinha Cabeza número 4 Que o cara é fera E vem pra pancada Vai pra bater Tá preocupado ali O Cleiton Leitão Vem o Tuquinha Pra soltar a perna Joga a bola de lado Na batida No bate e rebate Chega por ali O Nata Dá um chute Pra frente Essa bola vai passando Manda um abraço aqui Pro Douglas Frontino Abraço pro meu primo Tuquinha Estamos em Jeep Assistindo Abraço pra Jeeparaná Vai trabalhando Vem da velocidade Colocou a bola Direto Na ponta Essa bola passa Já ia passando Por lá o Luan Diniz O tapa na frente Um pouco forçado ali Do camisa número 10 O Nata Mas quase Quase chega de novo Quase chega o Bela Vista Né Guéba Quase quase ali Um passo um pouco forçado Ali pro Luan Paquetá Ali E se Pega ali É perigo E a equipe do Maestros Tá se expondo Bastante aí Né Fabinho E tá muito cedo Pra se expor desse jeito Futsal é muito complicado Você se expor E levar esses contra-ataques Assim à toa Sem dúvida Vem Daniel Colocando a bola direto Na ponta Vai trabalhando direto Pelo meio Quem sabe agora Joga a bola mais atrás Vai trabalhando o time Do Maestros Coloca a bola pelo meio Tenta cortar o Tuquim Esse é craque No bate e rebate Melhor pro Maninho Ele pisa na bola Dá um tapa na frente Chega Marcação pra cima dele Jean David Cabeza número 8 Pra fazer o corte Joga a bola ali Nas pernas do jogador A arbitragem diz Que o lateral é de quem não Saiu pela linha de fundo Já sai repondo ali O Rogerinho Já trabalha a bola mais atrás Vem o Maestros Precisa de pelo menos Mais dois gols Pra quem sabe Chegar na próxima fase Tem muita coisa pra acontecer Lembrando que o empate Ainda é do Bela Vista Pro time do Maestros Só importa A vitória né Guilherme É só a vitória Importa O time tem que Botar a cabeça no lugar Que também não pode Ir de qualquer jeito Que a equipe do Bela Vista É muito perigosa ali Nos contra-ataques E tem muita competência Pra fazer os gols ali Então tem que ir com calma E estudar bem o jogo A equipe do Maestros Muito bem Mesma coisa o Bela Vista Tem que ficar atento Já viu que o time do Maestros Tem qualidade Tem jogadores que podem decidir Tem que ficar ligado O tempo inteiro Por enquanto Tem os gols que precisa Tem um golzinho a mais Vamos dizer assim Porque 3x2 O empate ainda é do Bela Vista Pra avançar as quartas de final Mas tá vivo E vivíssimo no jogo O time do Maestros Do futsal Vem pra bater Essa bola de muito longe Por ali Vai autorizar a arbitragem Será que vai bater pro gol? Vem de muito longe Joga a bola do outro lado Vê o Tuquinha Camisa número 4 Vem a marcação pra cima dele Já passa do primeiro Vem passando do segundo A batida pra fora O Tuquinha é fera Se der espaço O Camisa número 4 Vai né Guéba É rapaz Chamou pra dançar ali O número 14 Da equipe do Bela Vista E foi na dança do Tuquinha E é complicado hein É o Tuquinha joga muito Vai jogando a bola pelo meio Vai ficando com o Tiaguinho Do time do Bela Vista A bola mais atrás O Maninho Vai jogando ali atrás De pivô Joga a bola na frente Na verdade fixo Pivô é quem joga na frente Vai jogando a bola mais atrás Chega a marcação pra cima dele Chega do bate e rebate A bola vai saindo pela lateral Tenta escapar por ali Tá no jogo O Camisa de número 9 O Genzinho Esse é fera hein O olho no Camisa número 9 É um jogador De muita velocidade De habilidade Que pode desequilibrar Vai colocar a bola direto na frente Já trabalha No bate e rebate Vem o contra-ataque do Maestros Já passa do primeiro Tenta passar do segundo Vem o Tiaguinho na marcação Segura a bola por ali Mais uma vez O Tuquinha tenta ficar com a bola Chega o Nata No bate e rebate Vem o Camisa número 10 Ele vem pra pancada Essa bola passa E é isso que a gente fala do Nata É um cara que briga por todas as bolas E vem de novo trabalhando Essa batida pra fora Chegou por ali o Daniel Henrique Camisa de número 7 Numa pancada a bola passou Teve o desvio do goleirão A bola foi pra fora né Guéba É um desvio do goleirão e o Cleito E quase quase a equipe do Maestros empata E você vinha falando ali Do Gianzinho O Gianzinho jogador Chuta muito bem Com a perna canhota ali E ele puxa ali Se deixar espaço Ele vai bater E vai ser perigo de gol Muito bom jogador O Gianzinho Joga muito Vai trabalhando por ali O Daniel Henrique Camisa número 7 Bola pelo meio Vai trabalhando com o Gianzinho Já perdeu a bola Já inverte Vem o Tiaguinho Tem habilidade Tenta escapar Já perde a bola No bate e rebate Vem o time do Maestros Vai tentando Quero gol de empate pelo menos Vai tentando a bola mais atrás Quem sabe agora na batida Essa bola passa Chegou por ali Daniel Henrique Camisa de número 7 Bom jogador Camisa número 7 Negaeba Muito bom jogador Firme Marca bem E quando vai pra jogar Joga muito bem também Muito bem Tá no jogo agora Outra fera Tá estreando agora No time de Pimenta Bueno Mais um camisa de número 8 É um jogador Que entende muito de quadra E é um jogador Que quando o time precisa Ele faz muito bem também O goleiro linha É um jogador fundamental Tá um tempinho aí Parado Tá retornando agora As quadras Mas é um jogador Que entende Entende muito né Negaeba É e o jogador Que entende do futsal O jogo do futsal É muito importante nessa hora Né Fabinho Segurar o jogo ali Pra equipe do Bela Vista Vai tentando ali o Nice O primeiro tapa dele A bola vai pra fora Faltou se entender ali Com o Mikael Bebo Já trabalha o Tuquinha Vem na velocidade Tem habilidade Tocou pra ninguém Agora o Tuquinha Também faltou Entendimento Com o camisa Número 9 O Geanzinho A bola acabou saindo Ali pela lateral Né Gueba É o Tuquinha Tuquinha tá sentindo Um pouco já O cansaço Jogou demais O primeiro tempo Correu tudo Que tinha ali E agora tá sentindo Um pouco do cansaço Aí no segundo tempo Bola direto Bola direto na frente Quem sabe agora Vem a marcação Geanzinho Tenta escapar pelo meio Tiaguinho Perdeu Vai armando o contra-ataque Quem sabe agora O time do Maestros No bate e rebate A bola vai soprando Na batida GOOOOOOL GOOOOOOL Faz de me abraça Galoto Gol da fera De novo Ele e Frank Camisa Número 10 Pra deixar Tudo igual Né Gueba É um golaço ali Do Frank Que gol bonito ali Pegou de primeira E a equipe do Maestros Tá no jogo de novo Tá no jogo E vem de novo Pra fazer Pra fazer Pra fazer Cleiton Pegou Largou GOOOOOOL Faz de me abraça Garoto De novo ele A fera O camisa Número 10 O inenarrável Frank Pra fazer Mais um gol Pra virar o jogo Pra quem sabe Dar números aí Pra classificar O Maestro do Futsal Que jogo é esse Né Gueba Que jogo é esse Fabinho É um jogo Que todo mundo Tava esperando E tá sendo Tudo que a gente esperava Que jogo Que jogo Que prazer Tá aqui com você Nesse jogo Espetacular É isso aí Prazer inenarrável É todo nós Tamo aqui sempre Vai trabalhando ali Com a bola Quem sabe agora Chega a marcação Pra cima dele No bate rebate A bola vai saindo Vai ter que remar Tudo de novo O time do Bela Vista Tá na frente Tá com o placar Que precisa O time do Maestros Do Futsal Esse placar Vai eliminando O time do Bela Vista O Bela Vista Precisa 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 pelo menos Um abraço Os dois lados Vai receber a notificação A bola vai saindo Do Maestros Do segundo tempo Muito bem Já tá Já perdeu a bola Do Bela Vista Sete O goleiro A paço Dentro do time Do time de Pimenta Da segunda etapa O Maestros Você falou tudo É esse contra-ataque Perdeu a bola Pode ser mortal Né Gabar É O jogador ali Viu que tava sem goleiro Tentou buscar ali Por muito pouco Não amplia mais Esse marcador Pra equipe do Maestro Muito bem Joga a bola mais atrás Jem Vete aqui do outro lado A bola vai saindo por aqui Vem o time do Maestros Vai se classificando Vai chegando As quartas de final Vai derrubando Um gigante Que é o time do Bela Vista É um time Que vem chegando As principais competições Do estado de Rondônia E hoje Sendo vencido Pelo Maestros Do Futsal Aqui de Chupinguaia Um timaço também Um timaço Vem com o Tuquinha Vem fazendo uma graça O camisa número 4 Tem habilidade Corta por dentro Quem sabe agora Chamou pra dançar Pra bater pra fora Deixou o Luan Sem pai nem mãe Cortou da direita Pra esquerda Da esquerda Pra direita E bateu de canhota Quase quase Quando Termina o jogo Está classificado Maestros do Futsal Com méritos Jogou demais Foi mortal E construiu Um placar Até elástico Um placar Acima das previsões Normais Pra esse jogo Né Guéba É o Fabinho E aqui Quem está Acompanhando os grupos E o campeonato A equipe do Maestro Não era uma das favoritas Mas na minha opinião Com os reforços Que trouxe Que eu Um craque Que eu sou fã Já joguei com ele Já joguei contra Que é o Tuquinha Se candidata A ser uma das favoritas Ao título Da segunda Copa E até mesmo Um jogo Um jogo grande Com postura E os reforços Que vieram Vieram pra decidir De Guéba É Vieram pra decidir Como a gente comentou No início A equipe do Bela Vista Vinha com A única vantagem De sair favorita Pelos jogos Que já teria acontecido Mas com esses reforços E o jogo Que mostrou Hoje a equipe Do Maestro O jogo Em si Foi muito bem O placar em si Foi muito bem Dado a equipe Do Maestro Que jogaço Que a gente Acompanhou aqui hoje Sem dúvidas Né Guéba Eu quero agradecer Com muito carinho Vocês aí Por ter me acolhido aqui Quero agradecer Por me dar a honra De estar aqui Junto na transmissão De vocês A Nog TV Que vem crescendo E crescendo demais No estado de Rondônia Quero parabenizar Mais uma vez A prefeita Sheila Moço Pelo trabalho Que vem fazendo E olha Um espetáculo Aqui no ginásio Valvertão Foi o que nós vimos Aqui nessa noite Que aliás Já vem acontecendo Alguns meses aí Esse campeonato Sensacional Que virou destaque Em todo o estado Inclusive Com golaços Passando aí No GE A gente viu aí E a importância Do esporte Pra essa região Né Guéba Só quero agradecer Vocês com muito carinho Quero deixar aqui Um abraço Pro meu amigo Nelson Que ele é Sensacional Também É um cara Que eu vou falar Pra você Conheci lá em Pimenta Bueno E vamos carregando Essa amizade aí Tomara que por muitos anos Até o resto da vida Porque ele é um cara Do bem É um cara É um cara que gosta Do esporte E é um cara Que como se diz O meu santo Bateu muito com ele É e a gente tem Só que agradecer A prefeita Sheila Pelo incentivo Ao esporte E principalmente Ao Nelson Fabinho Que você está conhecendo A gente aqui agora É um prazer ter você aqui Mas depois que o Nelson Agradecer com muito carinho Mais uma vez A você que ficou com a gente Até agora Você vai te seguir Com mais grandes jogos Através da Norte TV Mídia Digital Aquele abraço Com muito carinho Quem sabe Em outra oportunidade A gente volta por aqui Aquele abraço Até mais Um abraço Fabinho Seja sempre bem-vindo Aqui na nossa transmissão